Transparência nos gastos públicos. Uma ideia do Amapá que conquistou o Brasil. Aprovar como senador uma lei que leva ao país, uma experiência nossa no governo do Amapá, é motivo de muito orgulho para o PSB. Eu como amapaense me sinto orgulhoso ver a lei Capiberib aprovada. Só o PSB vai criar uma lei assim. PSB. Porque honestidade e transparência fazem a diferença. PSB.